Gente, eu sou a Sarinha e eu tô aqui de bobeira sem fazer nada E olha aqui o que eu tenho, ó Tubo recheado da Dolis Gente, eu amo tubo recheado E hoje eu vou abrir junto com vocês, pessoal Olha quantos que eu tenho, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis docinhos, ai eu amo Eu vou comer agora mesmo Mas antes de comer esse doce Inscreve no canal e deixe o seu like E ative no sininho Ok Gente, a minha mamãe já abriu, olha aqui E eu vou abrir Tô muito docinhosa, ai Uh Um Uh Quaca O que é isso? Vai deixar o restante para bastar Vou deixar o restante para bastar de novo Você quer um pedacinho? Pessoal, você já vai me inscrever no meu canal? Não? Cláudia, ative o sininho que está aqui embaixo para começar o vídeo Sempre Ok Muito obrigado Tchau Tchau Até a próxima Beijo